Esses caras só pensam em bunda, peito e venda bem. Virgem não, por favor, né? Melissa, assim você me deixa louco. Essa é a minha ideia. Se o João me desse bom, eu não dava pra ele. Que você tem a boca mais gostosa do mundo. Sua boca? Meu negócio é ser boa, gente. É isso que eu quero agora, quero poder.